EZ, Rodimia, Blaguinha, Jagain, fui De tudo um pouco agora vou fazer Mani no bolso já tá com dizer Baby me puxa quem me conhece Trago audiências tipo na TV Tua chegando eles não tão Rera só me fala mal Tua chegando eles não tão Rera só me fala mal De tudo um pouco agora vou fazer Mani no bolso já tá com dizer Baby me puxa quem me conhece Trago audiências tipo na TV Tua chegando eles não tão Rera só me fala mal Tua chegando eles não tão Rera só me fala mal Olha essa nega quer tocar no bip Tava acostando a mar do Yazarim Desculpa lá tô sem tempo pra fit Baby embala tipo vem da cira Aqui vem devagar tá subindo Devagar com as arrascadas tipo Fui lutar tiro no escuro a tentar acertar Entro na roda só pra desarrumar Make-up da Dinara Puxinho da Barbie Dior na cara já pardia as caris Tani Tani tava com o chugão Taladá 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 Tá quase tá quase Martila preta V4DX Pada canastra chamo jujapi Tô com uma berry mas nem princípio Ai ué ai ué manda o mundo indireto no face Essa vagabata quebrou meu chance Ratos ingratos queriam minhas Dança as festinhas não fez a minha gang então Que tem o Jesus no pescoço Mani no bolso Rera quem me fala mal Diabo também queria tá no lugar de Deus Tua inveja é boa banal Nigga para Baby iludidas pelo mesmo cara Todas quadradas jogo essas semalhas Preto fresquinho me chamem da lasca Tô de preto Carro preto Já não preta toda esborrachada Preto fresquinho me chamem da lasca Tô de preto Carro preto Já não preta toda esborrachada De tudo um pouco agora vou fazer Mani no bolso já tá com dizer Baby me puxa quem me conhecer Trago audiências tipo na TV Tua chegando eles não tão Rera só me fala mal Tua chegando eles não tão Rera só me fala mal De tudo um pouco agora vou fazer Mani no bolso já tá com dizer Baby me puxa quem me conhecer Trago audiências tipo na TV Tua chegando eles não tão Rera só me fala mal Tua chegando eles não tão Juro que tenho que me preocupar Juro que a vida um dia vai me matar Juro que quero subir nessa vida Mas as vossas bocas não dão me ajudar Ele disse trabalho com quem sou pra rir Que se essa vibe não vai me parir E eu tenho amigos que pensam ser real Calma, pensa que assim tu é real Juro que é um exagero na métrica A vida é chamada como a Baby Grey Pam, isso não interessa O flow dançando então mexe a cabeça A Baby brevou e ficou bem repleta A boca anda boa e droga do planeta Yeah Yeah De tudo um pouco agora vou fazer Mani no bolso já tá com dizer Baby me puxa quem me conhecer I want to be depois vai se entender Fiquei mais forte eu to tipo sangue Sao no teu grupo sou cantão de luz Sao mão na bochecha da bem Relaxa que me tira a mão Ninguém famoso mas toca atenção E eu só vos olho pra não gasto azeite Por isso vocês grupo tão escorrer Caio eu to a valer com dinheiro do velho Cês abre um ano pra matar bicha Mãe no bolso já tá com dizer Com cheio no pescoço o body tá a ferver Só que eu não posso conviver com os niggas Tão dizer que o bolso deles tá a aquecer Nem quero ver o teu fim Eu preferi ver que estão atrás de mim Eu preferi ver que chega o meu caminho Mas deixa avisar que eu não to sozinho To com a royal team a seguir o meu dream Niggas a skipping Mas digas a working to os niggas a sleeping Sinto o meu dripping Eu to com a hot ma niggas I kill Eu to com a hot ma niggas I kill Na 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 De tudo um pouco agora vou fazer Mani no bolso já tá com dizer Baby me puxa quem me conhecer Trago o dia já tipo na tv Tá chegando eles não tão Reira só me fala mal Tá chegando eles não tão Reira só me fala mal De tudo um pouco agora vou fazer Mani no bolso já tá com dizer Baby me puxa quem me conhecer Trago o dia já tipo na tv Tá chegando eles não tão Reira só me fala mal Tá chegando eles não tão Reira só me fala mal Tá chegando eles não tão Reira só me falar mal Não tô 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 mal Tchau 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 Tchau